Os depoimentos são importantes e sim, depoimentos são uma forma também de você ver a autoridade daquela pessoa, você ver a qualidade do curso. Por quê? Porque quando uma técnica funciona, mesmo que ela funcione bem para um profissional, isso é uma coisa, mas quando eu demonstro, por exemplo, que a minha formação Tera, ela funciona para outras pessoas, outras pessoas têm resultados com essa minha formação, isso para o público representa algo muito mais forte do que só eu falando. Então são formas sim de aumentar a autoridade. Só que tem um pessoal hoje que está indo além, em radiestesia, em terapia, em qualquer outra área, e já começa a inventar coisas para aumentar a sua autoridade. E quando eu falo inventar, é inventar mesmo. A pessoa começa a inventar depoimento. Isso daqui é um depoimento, eu vou deixar na tela aqui, de um curso de radiestesia. Então o que a gente vê aqui? A pessoa diz o seguinte, minhas consultantes estão surpresos e muito agradecidos pela informação que eu ofereço. É lindo poder ajudá-los enquanto gera uma graninha. Nunca achei que seria capaz de conseguir algo tão importante. Sinto que toda a minha vida estava destinada a isso. Estarei agradecida para sempre. É um depoimento da Prisciana Santana, de Lisboa, Portugal, sobre um curso de radiestesia. Agora vou te mostrar outro depoimento. Minhas clientes ficam totalmente surpreendidos com a informação que lhes ofereço. É bonito poder ajudá-los e que isso seja uma maneira de gerar dinheiro. Nunca pensei que seria capaz de lograr algo tão grande. Sinto que toda a minha vida estava destinada a isso. Estarei para sempre agradecida. Há um outro depoimento aqui interessante. Do Ricardo Gonçalves, Salvador Brasil. Eu não tinha muita certeza sobre se devia fazer esse curso online, mas realmente estou fascinado com seus conhecimentos. A facilidade de uso da plataforma e o suporte da sua equipe. Sou capaz de realizar curas com pêndulos excelentes. E o que nos diz o Silvio Deluca lá no Chile? Eu não estava seguro de fazer esse curso de maneira online. Mas eu estou realmente fascinado com seus conhecimentos. A facilidade de uso da plataforma e o suporte da equipe. Sou capaz de realizar cartas natais. Ou seja, já é um curso de astrologia. Excelentes, muito melhores. Um último exemplo aqui. Olha que depoimento bom. É um curso com muito mais conteúdo que outros. Que tem um valor 10 vezes maior. Isso daqui, gente, é tudo coisa real. Que eu peguei de anúncio na internet. Propaganda e tudo mais. É um curso com muito mais conteúdo que outros. Que tem um valor 10 vezes maior. Estou realmente surpresa de como funcionou em mim. Isabela Viana, Brasília, Brasil. Ok. Mas o que diz a Patrícia Penco lá do Uruguai sobre outro curso? É um curso com muito mais conteúdo que outros. Que tem um valor 10 vezes maior. Gente, isso daqui está cheio na internet. Pessoas sempre estão inventando depoimento. Poxa, Sérgio, mas você não tem medo? Você está colocando aqui nomes de pessoas? Você não tem medo de ser processado? Não. Eu vou te explicar o porquê. Porque quando você chega lá embaixo no rodapé desses sites, tem um aviso assim. Para proteger a identidade dos usuários, as imagens são estoque. Não representam pessoas reais. São ilustrativas. Primeiro aviso. Segundo aviso. Olha que coisa bacana. Este site ou qualquer página no site é vagamente baseado em uma história real. Mas foi modificado de várias maneiras, incluindo a história, nomes, fotos e depoimentos. Para preservar o anonimato e a privacidade de seus usuários. Os depoimentos não representam necessariamente os resultados típicos do programa. Esse site. Essa é a melhor parte, gente. Este site e qualquer página desse site não devem ser interpretados literalmente ou como uma história de não ficção. Sim. É isso mesmo que está no rodapé. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um exemplo muito claro daquilo que eu estou mencionando. É a invenção de uma autoridade que não existe. E eu peguei esse caso aqui de um curso de radiestesia. Mas tem vários outros. Tanto é que nesses exemplos aqui, parte dos depoimentos que eu estou colocando não são nem cursos de radiestesia. Como eu falei, tem curso de astrologia, tem curso de outros temas. O que nós vemos? A invenção do depoimento.